Com a escalada da tensão e violência entre israelitas e palestinianos, a Euronews esteve em Janine, na Cisjordânia, para perceber qual a posição dos líderes locais sobre a possibilidade de uma terceira intifada. O movimento dominante é a Fatah, do presidente Mahmoud Abbas. Os dirigentes da região garantem que o objetivo é seguir todas as diretivas do programa político do movimento. Jamal Jaradat explica que a posição de Abbas é para respeitar. Nós, o movimento da Fatah, apoiamos a resistência popular e estamos muito empenhados em atingir os nossos objetivos. A Fatah tem o direito de utilizar todos os meios disponíveis e a adaptar-se a cada etapa. O Hamas está na oposição ao governo de Mahmoud Abbas e denuncia o que chama de judaização de Jerusalém, que com a colonização são o resultado de 23 anos das negociações de paz. A coordenação da segurança limita a reação palestiniana e a resistência à ocupação israelita, uma vez que grande parte dos prisioneiros, que são libertados por Israel, são de imediato detidos pela autoridade palestiniana. Este é um grande desafio tanto para o Hamas como para todas as fações palestinianas. Já o líder do grupo jihad islâmica em Janine apoia a intifada como uma forma legítima de resistência contra a ocupação israelita. Por que é que o nosso povo não pode resistir a esta ocupação? É necessário que a resistência esteja unida. Com esta intifada queremos mostrar que não concordamos com as negociações. Negociações essas que fazem parte do passado e esta intifada não pode ser aproveitada pelo negociador. A posição da Frente Popular para a libertação da Palestina não é muito diferente. Apoiamos todas as formas de resistência palestiniana, incluindo a violência em resposta à injustiça e à agressividade da ocupação. O correspondente da Euronews, Mohamed Sheikh Ibrahim, explica que a divisão entre palestinianos e as divergências dos programas políticos de todas as fações tornam-se um obstáculo à resolução do conflito com Israel e enfraquecem a posição da Palestina. O correspondente da Frente Popular para a libertação da Palestina. Obrigado.